Davi briga gente com Isabelle e ela chora muito e o pior acontece Pra quem está acompanhando gente o baby bem reta final gente Teve uma briga aí pessoal desnecessária, como assim gente? Pois bem, segundo os internautas pessoal, Isabelle está passando do ponto Isto mesmo, segundo os internautas que estavam acompanhando gente Esta briga dos dois nesta tarde, ela brigou com eles, xingou ele de tudo Pessoal, isto mesmo, e segundo os telespectadores que estavam acompanhando gente Ela está se fazendo de vítima aí pessoal, pra sair como vítima perante o público Sendo que o Davi não fez nada demais pra ela Está só cobrando ela pra seguir o jogo com ele ali gente Mas ela insiste com isso e não seguir o jogo do Davi E chamou ele de monstro, que ele pressiona muito ela, que não sei o que E o Davi ficou sentindo muito ruim com isto Porque ele estava colocando ele no lugar que ele não estava ali Ele não fez nada pra ela, pra ela ficar chorando, fazendo todo esse drama pessoal Segundo os internautas que estavam acompanhando também Falaram gente, que ela está com inveja dele E agora quer derrubar o Davi Se fazendo de vítima, chorando como se ele tivesse batido nela Ou brigado com ela, sendo que ele nem fez isso com ela Então é apenas um jogo dela pra sair de santinha aí De vítima pessoal, segundo os telespectadores que estavam acompanhando gente Essa conversa dos dois E não é a primeira vez né gente, que isso acontece Desde o início do jogo né pessoal Ela sempre falou que não queria jogar com o Davi E como que não quer jogar com o Davi se estão no jogo né gente E vocês pessoal, o que acham disso? Será que ela está se fazendo de vítima? Será que ela está se fazendo de vítima de tal ou até Se fazendo de vítima perante o público? Pra quebrar o Davi? Como assim? Deixa aqui nos comentários Queremos saber a opinião de vocês também Se vocês concordam gente Com os telespectadores e fãs do Davi Que estavam acompanhando gente Essa briga, essa discussão ali Dos dois na verdade Ela ficou chorando bastante Se fazendo ali perto dele E ele pedindo desculpa pra ela Davi ficou indignado Disse assim Eu estou aqui pra te ajudar Isabelle É uma situação que é sua Eu estou vindo aqui conversar com você E você está chorando Por quê? Eu não fiz nada pra você Eu estou aqui me dispondo do meu tempo Pra conversar com você Mas estou percebendo Que você não está querendo mais conversar comigo Disse o Davi ali Pessoal para Isabelle Gente, isso mesmo E agora gente O que vocês acham que está se fazendo de vítima aí? Muitos telespectadores Acredito que é o Davi Que está se perseguindo ela E outras pessoas estão comentando Que ela está se fazendo de vítima Ela fica em cima do muro Não quer nada com nada Então, segundo os internautas O pessoal também comento Sobre isto também Mas eu quero saber a opinião de vocês Pessoal sobre isto Deixe aqui nos comentários E é isso aí Gente, não esqueçam pessoal De voltar aí A gente dá vista no paredão Também junto com Biladem E quem vocês querem Que seja eliminado amanhã Nesse paredão Pessoal duplo Deixe aqui nos comentários Fico por aqui Beijo grande Até o próximo vídeo Tchau Tchau